e aí pessoal beleza vamos tentar jogar a segunda fase do sunset rider já avisei que vai dar merda como eu estou jogando no emulador e tudo mais eu tenho algumas chances, deixa eu só ver aqui tem um tiro e pulo na fase do cavalo eita pomba, já morri, isso aqui já deu o game over, vou tentar de novo, agora eu vou tentar o outro personagem, vamos de bob, já fui com o cormando e o billy, uma vida já fui pro saco vamos lá, vamos tentar passar dessa segunda fase aqui rapaz, nem que a gente use os recursos mágicos dos hackers dos emulators atiramos pra frente, atiramos pra trás e atiramos pra baixo Uéh, bom carga venda do dinheiro po! Eita pomba, como é que, pera aí rapaz como é que, como é que você mete esses bichos? Eita pomba Como você é burro Tá chovendo, vale-me Meu Deus, rapaz Não, só um pouquinho, peraí Só um pouquinho Nem brinquei Peraí, vamos de Steve Cacetado, eu nem brinquei, rapaz Eu ia morrer, se não me ouve Não, peraí, vamos de novo Billy e o seu revólver Ai, meu Deus, você fica me afogando Aí Eita Eita Eita, tô apertando o saco de novo Eita, pô, agora não sei se morrer de bala ou se morrer de queda Ai, 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 balinho pra super Tá, derrubei Foi sem querer, mas derrubei Ah, não é possível Ah, achei que a mesma bala ia me matar duas vezes Não, não acredito Ah, não é possível Ah, não, peraí, peraí Ah, não, peraí Não, peraí, vou ter que Vai de cor, mano Vamos lá Não é possível, rapaz Morrer tal Eu continuo na fase 2 Vamos lá Morri tanto que eu já tô repetindo o personagem Morri tanto que eu já tô repetindo o personagem Vamos lá Morri tanto que eu já tô repetindo o personagem Ah, não, peraí, vou tentar mais uma vez Vamos lá Vamos tentar mais uma vez, rapaz Aqui é a última vez Já tô game over na segunda fase, rapaz Eu tenho minuto de gameplay Vai tomar banho O do Da charrete ali Eu sei que eu não consigo matar Ah, não é possível Eu pulo muito cedo Tá, vamos tentar de novo Foi com o Billy Que ele deu certo na primeira fase Eu tô morrendo de tanso De burro De jeca É verdade Quer dizer, às vezes não Vamos lá Agora vai dar certo Nem que eu gaste as duas vidinhas Cara, essa fase Ela é muito legal Mas é que eu sou ruim demais É verdade Ah, não é possível, cara Que eu já tomei um balasso nessa ideia Não é possível Que eu já tomei um segundo balasso nessa ideia Não é possível Que eu não sei como é que eu morri Ah, não, rapaz Ah, não, não, não Não, não Pera aí Pera aí Ah, não Magia do emulador Tá funcionando Vamos lá Essa primeira vida Nessa primeira vidinha Que não faz mal eu morrer Na game over Tá, porque É certo que eu vou morrer Mas não Não tá Não tá dando certo nessa relação Pera aí Ó, agora tá Agora foi Não é possível Que eu já tomei um bala Só as balas que vem a dois por hora Vai tomar banho Raikor, mano Ah, não É possível Passar vergonha na fase dois Só vamos Só vamos Ó, eu vou tentar Eu vou chegar mais perto Que da charrete Pra ver Se primeiro vai vir Se muda alguma coisa Ó, ela ganhou bala Aí Ah, matei o cara ali, rapaz Ah, vai tomar banho Eita Ah, não É possível, cara Para de morrer Tu quase Ah, não O cara não Mas o dia que vem a bala O dia que vem a bala No enchargo Não sei Ah, vai Steve Steve Rogers Cara, como é que os caras Passam tão fácil Dessa fase aqui Ela é muito legal Essa segunda fase Mas não é Não é de Deus Vai, vai, vai O tirinho da pistola Aqui do Steve Não acerta o cara Ah, maldição Ali, rapaz Se eu fico parado Eu morro de um jeito Se eu pulo Eu morro de outro Ah, não Cara Não Não Magia do emulador Me ajude Eu não entendi O que ele pagou Cara Tem gente Que zera Esse diabo Sem perder uma vida Esse jogo Aqui é do Capirota Rapaz Eu tenho que jogar ele No emulador de arcade Com fichas infinitas Sem querer Eu acertei o cara Eu acertei o cara lá de cima Ah, não É possível Maldição Tá muito bem Cara Eu vou ir com o Cor Mano Pelo menos o tiro dele Vai ficar certo O cara Da carrocinha Porque não é possível Vai, Cor Mano Vai contigo Vai, vai, vai Mete bola Ah, maldito Ah, não Cara Mas eu nem vi a bala Achei que eu ia morrer Pela mesma bala Ah, o tiro não vai Cara Ele não direciona Pro diagonal de baixo Vai, Bob Não me decepciona Mesmo que eu tô me decepcionando Porque eu tô decepcionando Todo mundo que tá olhando Ah, se eu tivesse um controle Eu ia morrer igual Mas Ia acabar Desculpa Hum, é mesmo Ah, fala sério Ah, destruiu o charrete Olha aí, rapaz Tá fluindo Olha aí, só que falta Pô, não botei a mão Pô, não botei a mão no cavalo Pera As balinhas Dois por hora Aqui, às vezes Eita, pomba Agora lascou Vai pra frente Vai, vai, vai Não Será? Tudo jogado cagado Ah, tá doido Sai, balanujeta Olha ali Olha ali Eu posso pular E atirar pra trás Olha ali, rapaz Não sou burro Ah, essas balinhas Tá acabando o trem Ah, não acredito Morre Ah, parou Ai, meu Deus Acabou a fase do cavalo Ah, rapaz Tem uma vidinha ainda Quer dizer Tem não tem, né Logo vai morrer Quer ver Agora o boss Vem me matar É claro Tá, vamos ver Ih, aqui é tiro É precisão e tiro Tá DRAW PREVIEW Ah, vocês tiram aqui Isso é mais rápido Ah, não Pegou do meu pé Ah, não, cara Ah, game 1 Tem que passar toda a fase De não Vamos lá Vamos lá Agora vai dar certo Se não der Eu sou a vergonha A profissão E tento o tal De novo Essa aqui Eu vou morrer Não se preocupe Esse aqui Esse aqui eu vou morrer Bem morrido Pronto Morri Bem morrido Tá Isso aqui Já sabe Aqui tem que ser De escopeta Aqui tem que ser De shotgun Arma pesada Vamos lá, estipo Deu sorte na outra Vai dar sorte aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui vai ser só Jogada cagada Não se preocupe Ah, de onde é que veio o tiro, cara O cara nem disparou Ah, não, meu Não, não Para de roubo Já estou sem vidro Ah, aqui vai ser Essa é lendária Se eu conseguir Vida zero Já estou na parte do trem Que bom Pô, dois tiram Dois loucos Num tirambaço Foi bonito É, me deixa Aqui tem que desviar das balinhas Rapaz, ela só está tão lérdia Não é capaz de acertar o cara Não, sai daqui Sai daqui Sai Sai Não, dispara Dispara Eu estou errando o tiro Ah, rapaz Agora eu vou Eu vou Vou cometer o maior delito Que um gamer pode cometer Que é se aproveitar Do emulador Para vencer É, não deu certo Vamos de novo Última chance Última chance Do universo Da vida Da pessoa Da Essa guerra Eu vou até morrer Sem esperança nenhuma Para mim é inviável Aquele boss Sem vida Sobressalente Pronto Vamos Aqui tem que ser Na shotgun Vamos lá Vamos na humildade No Bob O Bob tem dado Resposta Então vamos de Bob Vamos lá Bob Confia em ti Aham Vamos lá Sunset Riders Bob Isso Shotgun Vrede Aí Ah não Cara Ninguém jogou Aquele tronco Ah não 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 Cara Para começar Ninguém jogou O tronco Que atordoamento Vamos de cormando Então Se o Bob Não quer brincar direito Vamos no cormando Meu Deus Acho que nunca morri Tanto num jogo Não Acho que já morri Não sei Ah não Cara Dá até um desânimo Dá até uma desgraça Agora sim Vai ser Último Agora sim Vai ser Último O cara Já tá Avalado Psicologicamente Psicoterapeuticamente O Billy Eu quero mais que o Billy Morra Morre Olha Ele não acerta Os tiros no cara Atira Meu Deus Atira Bicho Maldito Ah Meu Deus Que Trabalheira Tá Passado Uma fase Que todo mundo Tá rindo Da minha Como você é burro Eu devia ter dado Save State Quando cheguei no boss Ah não É só A vergonha Da profissão Não 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 O que que é isso Cara O bala Não pegou No cara Mentira Não Meu Não Tem de onde eu morrer Ali Caceta Não Eu tô te dizendo Maldito A hora Que eu não dei Não dei Save State No boss É verdade Eu tinha duas Vida Ainda Ai Vamos De novo Vamos lá Tô perdendo Minhas Continui Mas não Vou desistir Que raiva Que ele tá Me dando Podia estar gravando Um as Quarenta e Não Meu O cara Nem atirou Isso que dá raiva O cara Nem atirou Aí Sem charrete Não Maldito Não Aonde Aonde Bala Ali O cara Não atirou Vamos Vamos lá Não vou nem tentar Bilho Eu quero que morra Ó A bola A bola passou A bola passou Por ele Ele morre Ele morre De bala Retardada E depois Retardado Sou eu Vinte Conto De recompensado Tá valendo Muito mais Trabalheira Que dá pra chegar Nele Ah Não É possível Nossa Agora eu não morri Por toda sorte Atira Caraca Passei aqui Passei aqui Muito na cagada Porque eu não Não tô mirando Não Meu Onde que me acertou Ah Agora Não Eu vou Eu vou editar Esse vídeo De novo Eu vou ver O que que me acertou Ali Perdi uma vida De graça Olha ali De novo De novo Será que se eu volto Demais Eu caio Só pode Meu Volto pra trás Eu não Não tem ninguém Não tem nem adversário Ali Vou ter que dar uma gigantada Nesses botões Aqui Dispara Meu Deus Dispara Nossa Além Além da ruindade Natural da pessoa A dificuldade dos botões Tá me quebrando Hum É mesmo Dispara certo Ah Maldição Ah Vocês estão vendo O barulho da cadeira Ranjando aqui De raiva Que eu tô Disso aqui Cara Que nojo Que tá me dando O cara Não consegue passar Da fase 2 Do Sunset Riders Eu não sei nem Se tem nível Isso Tipo médio Hard Alguma coisa Do tipo Mira 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 Ah Não tinha nada Ali Atira 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 Deu Vamos lá Vamos lá Vamos na calma Na paz do nosso senhor Odin Thor, o deus do trovão Loki, o deus da mentira Atena, deusa da justiça, da guerra E do caramba Caramba, caramba, caracaro Cara, eu juro Tudo o que eu queria era um controle Tudo o que eu queria era um direcional analógico Maldição Palma, palma, não priembus cânico Ah, pessoal Eu vou ficar devendo dessa vez Esse é o tal do Mulas Uma outra oportunidade, eu vou tentar de novo essa fase No load state do caramba 4 Já me irritei demais Muito obrigado por quem me acompanha até aqui E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti